Uhul, é o Marreta porra, Marreta Esse é o JR do BC Praça seca, tropa do Marreta Saudade do Lobo Mau, Lobo Mau Da mamãe para G3 Quando nós for é pra ficar Estrilha e Ceavamis terminar Do Campinho e do Fubá Vamos dominar, JPA Oi, saudade do Lobo Mau Nós é Marreta até o final Da mamãe, muita falta faz Jorge Turcute ama demais Esse é o JR do BC Oi, saudade do Lobo Mau Nós é Marreta até o final Da mamãe, DVD Oi, tanta falta faz Tem feito atrapado, ser atrapado, homem Oi, deixar o cinco fuzil de presente pro bonde De pistolinha e mochilinha, oi correram pra longe Oi, ela dentro do campinho que esses cusão se esconde Oi, trinta no rajadão, tá saindo da Glock Tão peidando com o barulho da Kalashnikov Viram que não banca com o narpe de ajo do Lacoste No complexo da praça seca que você se fode Oi, essa tropa do Marretro está parando tudo Por aqui sou forte e perigosa que a tropa do urso Sabe que dentro do quadrado só tem faixa preta Não é ponteiro nem martelo essa porra Marreta não Foi saudade do Lobo Mau Fazer a Marreta até o final Da mamãe, DVD Oi, tanta falta faz Marreta porra Marreta porra Marreta Marreta porra 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 Marreta porra